Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse horário. Bom, hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui respondendo aos questionamentos que vocês nos fazem. Falando em questionamentos, eu gostaria de lembrar que vocês podem enviar qualquer pergunta para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Ambos estão aí na tela e vocês fiquem à vontade para perguntar aquilo que acham que devem perguntar a respeito de direito imobiliário. Falando em direito imobiliário, eu hoje vou receber e já estou recebendo aqui com muito prazer o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado, olá telespectadores da TVE. Tudo bem, tudo maravilhosamente bem. É mesmo, que coisa boa. O otimismo do doutor Daniel Escalona é que nos deixa alegres, assim, né? Hoje está tudo maravilhosamente bem. É assim, né, Machado? A vida já é difícil naturalmente, né? Se nós criarmos obstáculos, aí fica quase intransponível, né? Então, vamos superando. Então, está certo. Doutor Escalona, eu vou lhe fazer as perguntas porque elas são muitas. E tem aqui a primeira pergunta que é de uma anônima e que é bastante comprida. Ela diz que tem um apartamento em Torres que fica no primeiro andar de um prédio antigo. E tive minha cozinha sob medida destruída por conta de um entupimento no esgosto que subiu pelo ralo da pia, alagando tudo. Essa pergunta é longa e então eu vou, já mandei para o doutor Daniel Escalona e ele vai responder agora para vocês. Então, questionamento da nossa anônima, ela tem dúvida quanto à questão da responsabilidade, né? De quem seria a responsabilidade. Primeiro, se ela teria direito à indenização e segundo, de quem seria a responsabilidade, uma vez que o condomínio sustenta que o entupimento é na calçada, seria, portanto, na área externa ao condomínio. Quanto à indenização, sim, ela teria direito à indenização, agora é preciso apurar por meio de laudos técnicos, profissionais habilitados, que possam atestar com segurança onde, de fato, ocorreu essa obstrução. Se a obstrução ocorreu do muro para dentro do condomínio, a responsabilidade é do condomínio. E se a obstrução ocorreu do muro para fora, portanto, lá na calçada ou na via pública, já metros de distância, essa responsabilidade é da Companhia de Água e Esgotos do município. Ela é lá de Torres, né? Portanto, deve buscar a responsabilização, se for na calçada, da Prefeitura Municipal, através do órgão de água e esgotos do município. Então, essa anônima aqui, ela vai ter que ser responsável, porque ela mora no primeiro andar de um prédio antigo e teve a cozinha, sob medida, destruída por conta de um entupimento no esgoto. É. E agora? Então, ela precisa providenciar, como eu disse, através de um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, alguém que possa fornecer a ela um laudo técnico, atestando aonde foi a obstrução. Se do lado de fora ou se do lado de dentro. Se do lado de dentro, busca a responsabilização do condomínio. Se do lado de fora, busca a responsabilização do município. A pergunta é do Sr. Moacir, e o Sr. Moacir mora em Cachoeirinha. Uma compra de imóvel que foi feita em 2017, parcelado, quitado em 2023, como fica o preço do ITBI? Tenho procuração? Posso transferir para mim mesmo? Pergunta o Sr. Moacir. Vamos lá. Se a procuração que o Sr. recebeu do seu vendedor, seu Moacir, contiver poderes para agir em causa própria, aí sim o Sr. poderá escriturar esse imóvel diretamente no seu nome. Caso essa procuração não tenha essa disposição, esses poderes para atuar em causa própria, aí o Sr. terá de escriturar este imóvel em nome de um terceiro. Com relação ao ITBI, é ainda uma polêmica, porque alguns municípios não têm acatado a recente decisão do STJ, no sentido de que o ITBI, a base de cálculo para apuração do ITBI deve ser o valor transacionado. Portanto, o valor que o Sr. tem no seu contrato, se este for o valor que o Sr. for estabelecer na escritura pública de compra e venda. Então, se o Sr. estabelecer um valor igual ao do contrato, o ITBI incidirá sobre este valor, e não sobre a avaliação que o município der. A discussão, a polêmica era justamente aí. O que vale? A avaliação que o município estabelece ou o acordo entre as partes? O STJ recentemente pacificou essa questão, decidindo que vale o acordo entre as partes. Portanto, não é a avaliação que o município estabelece. Porém, alguns municípios ainda resistem a essa decisão, e ainda continuam aplicando a alíquota do ITBI sobre a avaliação do município. Mas está errado. A pergunta agora é do Sr. Geraldo. Ele disse que vendeu um apartamento na Praia em 2008. Em 2022, ele descobriu que é pessoa que não fez a escritura, nem no registro de imóveis, nem na prefeitura. Hoje tem uma dívida de cinco anos de IPTU. Fiz contato com o comprador, sim, e o mesmo não se manifesta para resolver o problema. O que devo fazer? Pergunta o Sr. Geraldo. Então, Sr. Geraldo, no litoral, bastante comum, aliás, não só no litoral, em vários municípios isso acontece com bastante frequência. As pessoas transacionam o imóvel mediante contrato particular de promessa e compra e venda. E não levam, muitas vezes até porque o pagamento é de forma parcelada, não levam esse documento a registro, nem na prefeitura, para fins de transmissão do imposto da propriedade, o IPTU, e nem no registro de imóveis. Portanto, nestes órgãos ficam lá o responsável pelo pagamento do imposto, o vendedor, que muitas vezes já não está mais na posse do imóvel há muitos anos. Então, o que se recomenda ao Sr. Geraldo fazer? Que ele, então, pegue este contrato de promessa de compra e venda, ele leve na prefeitura, para que a prefeitura promova a alteração da titularidade do imposto, da responsabilidade pelo pagamento do imposto. Alguns municípios exigem a escritura pública de compra e venda, ou uma matrícula atualizada. E nesta hipótese, ele deverá também levar a registro esse contrato de promessa de compra e venda, perante o registro imobiliário, perante o cartório de registro de imóveis. E aí vai sair uma matrícula com a averbação da promessa de compra e venda, e esta matrícula, sim, ele leva no município e o município será obrigado, então, a promover a alteração da responsabilidade pelo pagamento do imposto. A pergunta agora é da dona Jussara, e ela quer saber o seguinte. Estão fazendo uma reforma total nos elevadores do prédio onde aluga um apartamento. tem observado no boleto do condomínio, que está vindo na cobrança, de um valor referente à reforma do elevador. Ela pergunta, eu como locatária, tenho que pagar isso ou é o proprietário? Quem quer saber é a dona Jussara. Dona Jussara, pois bem, veja, existe uma sutileza nessa questão dessa despesa. Perceba que a manutenção do elevador, ela é responsabilidade do locatário, portanto, ela vem embutida dentro das despesas do condomínio, e a responsabilidade é, sim, do locatário. Agora, a reforma, a modernização deste sistema de transporte, ali no caso dos elevadores, essa despesa não é responsabilidade do locatário. Esta, portanto, deve ser absorvida ou pelo fundo de reserva, que tem uma das finalidades, é esta, ou então pelo locador, pelo proprietário. Portanto, essa despesa que vem discriminada no seu boleto de condomínio deve ser arcada pelo proprietário e não pela senhora. Manutenção com o locatário e reforma, modernização, substituição dos elevadores pelo locador. Ah, então tá, então a dona Jussara só tem que pagar se for uma... Manutenção. Uma manutenção, né? Se for a mudança total de um elevador, não, aí ela não precisa pagar, não. Que bom, viu, dona Jussara, eu vou ficar torcendo aqui pela senhora. Mas, às vezes, a nossa torcida não adianta muito. A pergunta agora é do Matheus. Estou alugando um apartamento e gostaria de deixar o imóvel um pouco mais com o meu jeito. Posso fazer alguma reforma nele? Posso pedir que seja abatido do aluguel o que eu gastar? Pergunta ao Matheus. Então, Matheus, essa é a chamada benfeitoria voluptuária. Ou seja, é aquela benfeitoria em que você pretende fazer no imóvel para deixar do seu jeito, como você mesmo diz na pergunta. Portanto, essa despesa, esse investimento que você fará neste imóvel não pode ser abatido do aluguel. Deve ser arcado pelo Matheus mesmo, pelo locatário. Em relação a se pode ou não fazer, é preciso observar o seu contrato de locação que muitas vezes proíbe a realização de obras sem a autorização expressa do proprietário. Então, recomenda-se que você peça autorização ao proprietário dizendo quais as reformas que você quer fazer e depois de autorizado, aí sim você promova, mas não terá direito à retenção. E mesmo, e quando ele sair do imóvel, aí ele tem que deixar as reformas lá e tudo? Interessante isso, Machado, porque se ele sair do imóvel, o locador pode exigir o reestabelecimento do imóvel ao status anterior, não é? Ou seja, ele não quer aquelas benfeitorias, não gostou das benfeitorias que o locatário fez, portanto, ele deve desfazer isso e entregar o imóvel nas mesmas condições em que ele recebeu do proprietário. Daí a importância de obter a autorização do proprietário e muitas vezes até negociar com o proprietário a permanência daquilo ao término da locação, porque senão ele terá de investir para deixar do jeito que ele quer e depois desfazer essa reforma deixando do jeito que o imóvel estava anteriormente. Normalmente são benfeitorias que são para melhorar o imóvel e o locador acaba aceitando que fique ao término da locação. Mas é preciso pedir a autorização do locador para que não tenha esse tipo de problema no final. Doutor Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água e a gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Daniel Escalona. E ele é quem responde as perguntas que vocês mandaram durante a semana para cá. Está bem? Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Então vamos lá. A dona Cristina, doutor Daniel, quer saber o seguinte. Aluga um apartamento há três anos. Durante todo esse tempo, venho pagando um fundo de reserva que vem no boleto. Não seria o proprietário o responsável por essa despesa? Pergunta a dona Cristina. Então, dona Cristina, sim. O responsável pelo pagamento da rubrica fundo de reserva no DOC de condomínio é o locador. Esta não é uma despesa de responsabilidade do locatário. Portanto, se a senhora pagou durante todo este período, pode exigir o ressarcimento no próximo pagamento do seu aluguel, por exemplo. Recomenda-se que a senhora faça um levantamento de todos os valores que foram pagos e peça o ressarcimento ao seu proprietário ou à sua imobiliária. Bom, mas acontece que é o seguinte, daí quando a dona Cristina pedir o retorno desse dinheiro todo, três anos, daí ele põe ela para a rua. Não tem esse direito, né, Machado de Pôr? Não, não tem esse direito. Mas o fundo de reserva também é um valor pequenininho, né? Muitas vezes soma três anos e não dá o valor de um aluguel. Então, certamente, não vai ter problema. A pergunta agora é do Július. Preciso fazer um contrato de locação de apenas um ano, mas a imobiliária somente faz contratos com 24 meses. Se eu assinar esse contrato e sair em um ano, posso não pagar a multa por quebra de contrato antes do final? Não, Júlio. O contrato estabelecido pelo prazo de 24 meses certamente preverá lá, haverá lá neste contrato uma cláusula de penalidade pela desocupação antes dos 24. Por isso, a imobiliária não quer fazer com prazo de 12. Existem várias razões para não fazer o contrato com prazo curto assim. Mas, enfim, digamos que o proprietário não queira um prazo de locação inferior a 24 e ele vai permanecer no imóvel apenas 12 meses. A multa, ainda que prevista no contrato de 3 meses de aluguel, ela é calculada proporcionalmente ao tempo em que faltar para o cumprimento integral do prazo contratado. Então, se ele tem, por exemplo, um contrato de 24 meses com uma multa prevista no contrato de 3 meses e ele desocupa a partir do 12º, ele não vai pagar 3 meses de multa, ele vai pagar um mês e meio. Portanto, proporcionalmente ao tempo em que faltar para o cumprimento dos 24 meses. Que coisa, não é? A gente, por isso que eu digo, quando eu faço esse programa aqui, eu fico aprendendo. Olha que faz 20 anos que eu estou aprendendo aqui. e cada vez aprendo mais conforme o telespectador, conforme o convidado que vem aqui. A pergunta agora é de um anônimo. De um anônimo. Estou procurando um imóvel para comprar. Olhei um que me interessou, mas o financiamento dele ainda não terminou. Posso comprar esse tipo de imóvel? O que ainda falta para pagar, para passar para o meu nome? Eu também quero financiar, diz o anônimo. Então, o contrato, o caso do nosso anônimo, ele pretende comprar um imóvel que já está financiado pelo sistema. Então, ele pode buscar, juntamente com o prometente vendedor, o agente financeiro, onde esse financiamento foi feito, e pedir a transferência do financiamento para o nome dele. É possível transacionar esse tipo de imóvel, mas recomenda-se que ele transfira o financiamento atual, do atual titular, mutuário, para o nome dele. Se ele não o fizer, será considerado aquele contrato de gaveta, não é, Machado? Sim. Que são aqueles contratos onde a pessoa compra e segue pagando em nome do vendedor as parcelas do financiamento para depois, então, de quitado, transferir o financiamento para o imóvel, para o nome dele. Mas, como ele diz que ele precisa de financiamento, essa é uma boa oportunidade para ele procurar o agente financeiro e transferir o financiamento deste imóvel que ele está pretendendo. E quais são os riscos que ele corre pagando esse contrato de gaveta? Os riscos são aqueles evidenciados pelo falecimento do vendedor, por exemplo, onde muitas vezes a procuração, muitas vezes não sempre, a procuração que é otorgada no momento da promessa de compra e venda, ela perde o valor porque o vendedor faleceu, dependeria dos familiares para transferir posteriormente o imóvel para o nome dele. Então, este é sempre um risco que existe. Então, por isso é que a gente, na hipótese do nosso telespectador, recomenda-se que ele transfira o financiamento, já que ele tem condições e diz que precisa de financiamento, transfira o financiamento do imóvel para o nome dele. É bem mais seguro desta forma. É como eu disse há pouco tempo, sempre, faz 20 anos que eu estou nesse programa e eu sempre aprendo alguma coisa. Quer dizer, basta que a gente fique prestando atenção no que o convidado diz para que a gente aprenda alguma coisa. Eu aprendo muito aqui nesse programa. A pergunta agora é do senhor Roberto. Tenho interesse no programa Minha Casa Minha Vida. Andei lendo um pouco sobre o assunto e, pelo que entendi, não é preciso apenas aderir aos planos de construção dos imóveis por parte do governo. É isso mesmo? É isso mesmo? Pergunta o senhor Roberto. Posso comprar qualquer imóvel por meio desse projeto? Como me qualifico? Pergunta o Roberto. Então, senhor Roberto, não pode, não, comprar qualquer imóvel por meio do Minha Casa Minha Vida. É preciso, querendo aderir a este programa, é preciso inscrever-se no programa. Isso pode ser feito através da construtora que está promovendo o empreendimento para que o senhor se qualifique, como o senhor pede ali na pergunta. Então, o primeiro passo é buscar empreendimentos que estão sendo erigidos sobre esta modalidade, sobre essa modalidade do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, sim, o senhor busca o incorporador, a construtora, e essa construtora vai lhe orientar direitinho em como se habilitar perante a Caixa Econômica. Então, me pergunta aqui, a Maria Lúcia, só em cima de construtora que acontece isso? É, via de regra, o caminho mais correto, não é correto, digamos que seja o mais rápido, é através da incorporadora, porque a incorporadora que está promovendo aquele empreendimento, ela já tem o acesso à Caixa Econômica, e apresenta, então, o mutuário como interessado. Agora, é preciso observar que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma lista de inscrições. Então, essas pessoas também têm que observar a ordem de preferência desta lista. Então, a construtora pode orientar direitinho qual é o melhor caminho para adquirir através do programa Minha Casa Minha Vida. A pergunta agora é da dona Aline. Ela diz o seguinte, essa pergunta aqui deve interessar muita gente. Sou fiadora de um imóvel, mas não quero mais assumir isso. Eu disse que deve interessar muita gente, porque as perguntas todas são de interesse de alguém. mas aqui deve ter vários aqui querendo, pensando nisso. Já avisei a pessoa que não quero mais. Posso ir direto na imobiliária e dizer que não quero mais ser fiadora? O que devo fazer? Pergunta a dona Aline. Então, dona Aline, essa é uma questão bastante comum e bastante preocupante, especialmente para quem concede a fiança. Primeiro porque a fiança é uma modalidade de contrato entre pessoas. Não vou usar aqui o termo em latim, intuito, persona, para não confundir o nosso telespectador, mas é uma modalidade de contrato pessoal. pessoal. Então, assim, a gente muitas vezes concede a fiança num determinado momento da relação e, posteriormente, essa relação muda e aí o ânimos desaparece. Eu só não quero mais ser fiador do machado ou o machado não quer mais ser meu fiador. O Código Civil estabelece lá no artigo 835 esta possibilidade da exoneração. e estabelece também o prazo em que a pessoa fica responsável pela garantia prestada, mesmo após notificar o locador. Então, recomenda-se, ela pergunta o que fazer. Primeiro passo, notificar o locador ou a imobiliária onde a senhora assinou a fiança, dizendo que a senhora não tem mais interesse em garantir aquela locação. Certo? A imobiliária, então, pode valer-se das disposições da lei de locação e exigir que o locatário apresente um novo fiador ou ela pode exigir que a sua fiança prevaleça até a data em que o contrato se extinguir ou passar a vigorar por prazo indeterminado. E o STF e o STJ já decidiram essa questão com bastante clareza dizendo que o artigo 40 da lei de locações diz que até a desocupação do imóvel, porém, o Código Civil diz que a pessoa pode se exonerar, então, aí a contradição que existe entre as duas normas. Então, os tribunais superiores decidiram que a exoneração, o efeito da exoneração, passa a valer a partir do momento em que o contrato passar a vigorar por prazo indeterminado. Então, vamos lá. Contrato de 30 meses, exemplificando para a nossa telespectadora. Contrato de 30 meses, a senhora está lá no vigésimo mês e não quer mais garantir aquela alocação. A senhora comunica o locador que não tem mais interesse em continuar prestando fiança para aquela pessoa e este contrato e essa garantia vai valer até o trigésimo mês. A partir do trigésimo mês, então, a senhora poderá se exonerar. Mas, isso, na hipótese de o locador não concordar que a senhora seja exonerada e o locatário também não apresente um novo fiador, porque a lei de locação, ela diz claramente que poderá ser rescindido o contrato caso ocorra exoneração. Então, veja, 30 meses, no vigésimo mês a senhora não quer mais, a senhora vai ficar responsável até os 30 meses. A partir do momento em que o contrato se extinguir, passar a vigorar por prazo indeterminado, os efeitos da sua exoneração começam a ser aplicados. Então, essa é a decisão dos tribunais no sentido da exoneração. Tratamos hoje de, o consumidor em pauta tratou hoje de direito imobiliário. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona, a quem eu agradeço muito e convido vocês a que estejam amanhã novamente aqui nesse programa para assistir mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.